Salve o sol E o carnaval Mas salve a cor e a beleza Carioca da gema Salva sem nenhum problema Sem nenhum problema Sem nenhum problema Redentor que no abraço nos abençoou Com afirmação em São Sebastião A nossa proteção Remanjá trouxe o mar e o sol se instalou Quem viu o zico jogar no maracabá e sambar Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Salve o sol E o futebol Salve o mar E o carnaval Salve a cor e a beleza Carioca da gema Salva sem nenhum problema Sem nenhum problema Sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum Sem nenhum problema Sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum Sem nenhum problema Carioca que abre casca e mostra de a maia Sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum Sem nenhum, sem nenhum, sem nenhum problema Sem nenhum problema Sem nenhum problema o mundo vai balançar Sem nenhum problema o mundo vai balançar Sem nenhum problema o mundo vai balançar Vai balançar Sem nenhum problema Sem nenhum problema Amém.